E tem muita gente mandando mensagem pra cá, perguntando, falei no início do programa e vou falar novamente da morte do irmão do Chico Corinto, que apresenta aqui o programa comigo todo mundo conhece o Chico Corinto, um apresentador de muita audiência e hoje ele não pode estar aqui o Chico Corinto veio até a TV, tudo direitinho, se preparando pra apresentar o programa quando foi surpreendido com essa triste notícia, o senhor Francisco Álvaro Bezerra Nascimento conhecido por Chiquito, ele que é irmão do apresentador Chico Corinto e pai do vereador Belmiro que tem aqui, é vereador aqui em Trisa dela do Vale, ele morreu na capital do Maranhão, na cidade de São Luís de derrame, derrame cerebral, foi um acidente vascular cerebral e o corpo dele chegará em Pedreiras está previsto para as 16 horas, às 4 da tarde, lá no Centro Comunitário Paulo VI, o corpo será velado e amanhã, após a missa, será o enterro. Então tá aí a informação pra você que tava em casa se perguntando como que tá o Chico Corinto. Teve gente que mandou mensagem pra cá, o Chico Corinto foi surpreendido com essa notícia já aqui na TV e ele está muito triste e tudo que nós temos a dizer aqui é a minha palavra e de toda a equipe da TV Rio Flores, é os nossos sentimentos, os nossos pêsames e que Deus conforte o coração de toda a família.